Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O último dia de verão tem calor sufocante. Representantes do transporte discutem melhorias e regularidade de categorias para atender no município. Termina hoje o prazo para inscrição do concurso da Guarda Municipal. O DC Notícias Web está começando. Música Olá, nós abrimos esta edição do DC Notícias Web falando que representantes de vários segmentos de transporte se reuniram com a vereadora Anice Gazaui para discutirem melhorias nas condições de trabalho em Foz do Iguaçu. Também pautas como a regularidade dos profissionais e outras propostas visando aprimorar o atendimento ao turismo na região. O principal objetivo dessa reunião foi a gente conversar com todos os representantes do transporte público, principalmente quando a gente fala do transporte do turismo. Nós hoje reunimos representantes dos carros aplicativos, reunimos o representante do doutor Trafosa, reunimos os representantes do SintiTaxi e também da Central Taxi. E também tiveram presente na reunião representante da Voz Trans, da Liguinha e do Singitura. A reunião foi muito importante porque nós aqui demos o encaminhamento, criamos uma profissão onde nós estaremos abordando temas muito importantes. Fui procurada pela Central Taxi e também pela Liguinha, e onde me colocaram duas situações gravíssimas que o nosso município está vivendo hoje. Nós temos um programa sério de carros de aplicativos, ou simplesmente de aplicativos, carros irregulares que ficam abordando passageiros ali no aeroporto. Então, hoje nós estivemos com representantes das classes e muitos deles a gente soube que não está nem legalizado, nem regularizado com os que estão ali abordando. Nós queremos que todos os carros de aplicativos que estejam trabalhando dentro da legalidade, que sejam utilizados e continuem o seu trabalho. Da mesma forma, também a outra demanda que foi muito discutida aqui foi a demanda dos guias e dos carros de turismo, tanto dos carros de aplicativos regularizados, dos estados e dos carros de turismo, que ficam ali na porta de entrada do Parque Nacional, que está tendo um problema ali onde foi tirada a placa, aonde ele estimou o direito de embarque e desembarque. Essa foi uma demanda nossa, o gabinete da vereadora Anís, que nós estamos encaminhando agora a uma instância ao Executivo para que tome devidas competências. E há também competência, jurisdição do Governo Federal, que nós estaremos encaminhando, documentando, encaminhando ao Governo Federal para que tome as primeiras providências em relação às suas obrigações, tanto do amor, tanto ali na infração do Parque Nacional. O verão se despede hoje para dar lugar ao outono, que chega amanhã a zero hora e seis minutos, horário de Brasília. O verão se despede hoje deixando aquela sensação de alívio. E não é para menos. Tivemos dias de calor escaldante. Foram três ondas de calor em 2024, com termômetros quase chegando aos 40 graus. Tivemos dias. Nossa, na verdade está insuportável, né? Não estou, ninguém está aguentando mais, né? O sol para cada pessoa, está insuportável. Não vejo a hora que chega o frio, né? É um pouquinho difícil, mas a gente aguenta, né? Pessoa a Deus que maldeza um pouco o calor. Então, ruim desse calor é ficar suando, tem que caminhar no sol, a gente mesmo vem de moto, nossa, esse sol queima toda a gente. Está insuportável mesmo. A nova estação começa nesta quarta-feira, já nos primeiros minutos do dia, logo após a meia-noite. E a expectativa dos moradores é de que a nova estação deixe as temperaturas mais amenas. Que esse outono que entra agora seja um pouco mais fresco. Sim. Eu acho que sim, né? Até porque o clima aqui do sul é muito 880. Ou ele faz muito calor ou ele faz muito frio. Então, eu acredito que nesse outono pelo menos vai fazer um pouco mais de frio. Vai esfriado. A expectativa é? É. Tomara. Eu acho que não, hein? Vai amenizar a porjura. Vai em junho, por aí. Amanizar ainda, né? Mas eu acho que vai estar mais ou menos ainda. E a dona Jane tem razão. O primeiro dia do outono, de acordo com os meteorologistas, não vai dar trégua. Será abafado e quente. As chuvas nesse período devem ficar abaixo do esperado na região oeste, com previsão de veranicos, os períodos de estiagem e nevoeiros. E enquanto isso, pra quem precisa sair do conforto do ar-condicionado, o jeito é usar roupas leves, tomar aquela água de coco e água. Muita água. Só uma aguinha, uma sombra. Tá aqui, você vê esse cabelo no ar-condicionado. A senhora toma muita água durante o dia? Bastante. É o que ajuda a gente aqui embaixo na ponte. Muita água mesmo, pra hidratar o corpo. O ar-condicionado, água e piscina. É o melhor que podemos fazer. Porque é pra quem pode, né? Senão, tem trabalho com calor mesmo. E veja a seguir ao dia, se a pública debate apagões e prejuízos da indústria no campo e as consequências da privatização da Copel. Tem coisas na vida que são fundamentais. Investir na melhor educação é uma delas. Para o Colégio Monjolo, fundamental é apoiar e incentivar o aluno em todas as etapas do conhecimento. Trabalhando valores e a satisfação de aprender. Fundamental é saber que o Colégio Monjolo prepara o aluno para todos os desafios deste novo mundo. Colégio Monjolo. Fundamental é ser cada vez melhor. Estamos de volta com o DC Notícias Web. Agora falando que apagões e prejuízos da indústria no campo são consequências da privatização da Copel. De acordo com o debate de uma audiência pública que discutiu uma série de queixas da população paranaense. No campo, houve 28 mil pedidos de ressarcimento por queima de produtos e máquinas. Os prejuízos já foram apontados pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP. Que formalizou a reclamação recebida de 54 sindicatos rurais. Segundo os sindicatos, o setor tem sofrido uma série de problemas gerados pela má qualidade no fornecimento de energia elétrica no meio rural. Para o setor empresarial, a preocupação também é significativa. Empresas que dependem de equipamentos eletrônicos como no ramo de tecnologia da informação, saúde e indústrias alimentícias são as mais prejudicadas. Isso pode resultar em danos irreparáveis a produtos perecíveis, medicamentos sensíveis a temperaturas e equipamentos de processamentos essenciais. Acarretando perdas econômicas e consideráveis impactos negativos às empresas locais. Esses foram alguns dos temas discutidos durante uma audiência pública. O Parque Monjolo recebe uma limpeza de ação do Dia Mundial da Água. O Parque Monjolo é alvo de críticas por moradores da região pela falta da limpeza de água, de roçadas e de cuidados com a manutenção do parque. Mas a Secretaria do Meio Ambiente informou que sempre tem trabalhado para manutenção e bom estar no local. O Parque Monjolo, ele já é um local o qual recebe varrição, ele recebe corte de grama. Com a proximidade do Dia Mundial da Água, a Prefeitura, com o envolvimento das Secretarias de Meio Ambiente e Obras, junto com os parceiros, estão limpando o lago com auxílio de maquinários pesados. Essa limpeza em específico foi uma limpeza que nós precisamos de maquinário. O licenciamento fez uma solicitação de autorização para podermos colocar o maquinário e realizar a limpeza. As espécies aguapés e taboas são plantas que vivem em água doce e que têm uma reprodução muito rápida. Mas, infelizmente, elas são prejudiciais às vidas aquáticas e podem até provocar a morte de peixes. Trata-se de duas espécies invasoras, que são os aguapés e tem também a taboa. Então, são vegetações que nascem na água, se prolifera na água e, com isso, acaba tirando o oxigênio da água. Anos nós fazemos o monitoramento. O que aconteceu foi que, de novembro para cá, proliferou muito rápido. Mas, assim, já realizamos várias limpezas. Não é a primeira limpeza que nós realizamos na água. Já foram várias limpezas realizadas com o Exército. Está um grande parceiro. Nós fizemos a retirada das algas. A taboa, que foi algo que necessita a limpeza com máquina, porque ela enraíza, essa, sim, nós estamos realizando agora, mas pela necessidade. Segundo a Secretaria, as algas não colocam em risco a vida dos seres humanos e que o parque quer continuar recebendo os visitantes. Ela não tem nada de nocivo para o humano, mas sim para o peixe, né? Porque uma vez que ela é uma espécie invasora, que ela tira o oxigênio da água, acaba vindo a morte dos peixes. Muitas pessoas, às vezes, podem olhar e falar nossa, que radical uma limpeza dessa. Não, é justamente pela vida que está ali a nossa preocupação. Então, se temos jacaré, temos peixes, a gente tem que cuidar daquele habitat deles. É um lugar muito bonito, um lugar onde recebe-se os cuidados necessários, né? E um lugar bem bacana para que as famílias venham fazer um piquenique, apreciar a natureza. E veja a seguir, vencimento do IPVA. Sua história vai mudar. Vestibular de verão, agende sua prova. Descubra o que é ser o DC. Ser o DC é ser excelência, inovação e internacional. Venha ser o DC. O DC é criatividade, empreendedorismo, muito mais laboratórios. Vestibular de verão, o DC. O início da mudança. Agende sua prova. O DC Notícias Web volta agora falando que hoje é o último dia de inscrição para o concurso da Guarda Municipal aqui em Foz do Iguaçu. As inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu pela internet foram abertas dia 4 de março e foram encerradas hoje às 5 da tarde. Na última sexta-feira, já tinham concluído a inscrição mais de 3 mil candidatos para concorrer a 50 vagas, mais cadastro reserva. A exigência para esse concurso é de que o candidato tenha ensino médio completo e carteira de habilitação A e B. O certame será composto por 5 etapas. 5 provas, 5 provas, né? A teórica objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, paraporte de arma e, finalmente, investigação social. A primeira prova será quando? No começo de abril já. Então, nós estamos no limite aí. Depois de 20 anos é que houve um novo concurso, que é esse que estamos falando agora. A Guarda, agora, em maio, completará 30 anos de existência. Então, já profissionais já aposentaram e agora chegou a hora da renovação. E a gestão pública se preocupou muito com esse aspecto e lançou o edital em questão. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 7 de abril com questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos. A carga horária será de 40 horas semanais. Vencidas todas essas etapas do certame, do concurso, nós iniciaremos um curso, propriamente dito. E é nesse curso que essas 50 pessoas que serão contratadas ficarão aí, durante alguns meses, sendo treinadas e preparadas para irem se colocar à disposição da população do nosso município. O salário para esses guardas que entrarão como guardas de terceira classe, o salário inicial é de 3.186,76 centavos. Ah, mas esse é o salário básico. Além disso, existem a periculosidade, o adicional noturno, que leva esse valor a um patamar bem interessante. E agora a gente fala sobre os pagamentos do IPVA. Confira agora as datas do pagamento para a terceira parcela 2024. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual informam que a terceira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2024, para veículos com placas terminadas em 3 e 4, tem vencimento programado para essa terça-feira. Assim como já ocorria em anos anteriores, as guias de recolhimento não são enviadas pelos correios. A Fazenda e a Receita também não encaminham boletos por e-mail nem aplicativos de mensagem. Os contribuintes do Paraná devem gerá-las para o pagamento por meio de canais oficiais, como o portal IPVA, os aplicativos de serviços rápidos da Receita Estadual e do Detran Inteligente disponível para Android e iOS ou o portal de pagamentos de tributos. Confira agora o calendário da terceira parcela do IPVA 2024, que vence em março. Finais de placa 1 e 2, o pagamento deveria ter sido feito no dia 18 de março. 3 e 4 ocorrem no dia 19 de março. 5 e 6 no dia 20. 7 e 8 no dia 21 de março. E 9 e 0 no dia 22 de março. O DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Sous-titrage Société Radio-Canada